Areal O bairro surgiu por volta de 1973, na administração do prefeito Gentil Frazão. Tinha poucos moradores, aproximadamente 15 famílias, que sobreviviam praticamente da lavoura. Pouco a pouco, foram chegando novos moradores e o bairro recebeu energia elétrica e, posteriormente, água encanada. O nome Areal surgiu devido à grande quantidade de areia existentes naquele local e nas suas proximidades. Com o tempo, o bairro foi ganhando forma e hoje é composto por cinco ruas e muitos comércios que ajudaram no crescimento da localidade. Durante anos, os trabalhos de várias olarias existentes naquela localidade ajudou na renda de várias famílias. Destacamos também o trabalho da Fábrica de Filtros, que há mais de 30 anos presta um belíssimo trabalho artesanal à comunidade de Coruatá. O Areal também é terra de grandes músicos coruataenses. Joel Guedes, Demi, Zé Viúvo, seu filho Kleber Lima, Lobão e também vários moradores muito populares no bairro, como Raimundo Félix, o Dr. Dica, Dona Cira, Seu Cuandu, Zé de Lima, Seu Ambrósio, Dona Floripes e, entre outros, que fizeram e ainda fazem a história daquele bairro acontecer. Na área cultural, destacamos a quadrilha Pantanal, que, durante anos, alegrou os corações dos moradores e de toda a cidade. Lembramos também o tão famoso campo de futebol do Areal, que recebia jogadores de toda a cidade nas manhãs de domingo. E hoje, deu espaço para educação, se tornando o Polo da UEMA em Coruatá. O padroeiro do bairro é São Francisco de Assis, que anualmente recebe muitos fiéis no dia 4 de outubro, na nova capela da comunidade, construída com esforço, dedicação e doação de todos os moradores do bairro. Os maiores desafios do bairro do Areal, assim como todos de Coruatá, é a falta de saneamento básico. Um melhor abastecimento de água, que é um desafio enfrentado pelo bairro praticamente desde a sua fundação. Também, os moradores pedem mais segurança e pavimentação asfáltica em todo o bairro.